Cidade de Lili na Cuno Onarro Arco banderou-la Cira no mo símbolo uma adat cada município. Na B. Orne é dala um protocolo Cira o de reenvisita Papa Francisco Maitimor-Leste. Tu ir horário Papa Francisco aceitou-se o aeroporto internacional Nicolau Lobato e a Loran Segunda e a Tucurua Liú Minuto Sanolu. No neia capital de Lili ha-hu infeita-ona arco no símbolo uma adat cada município que o si sarane-sira ha-hu-ya dala um protocolo Hanesan Rotunda Nicolau Lobato to-ya a área Mandarín. Arco no uma adat-sira-ne sarane-sira tau tuir município baseia ba alfabetu ha-hu-hu-si aileu to-rae-oa. Tuir observação gê-me-ni ia a área fatuhada. Primeiro-ministro Caerala Xanana Guzmão nebe Hanesan Manatutu-uan hamuto co sarane-sira-husi município Manatutu dada panfleto nebe ia imazen Papa Francisco Xanana Guzmão-nian ia simbol uma adat-manatutu. Além de dala um protocolo-sira tau arco o símbolo uma adat ia mos bandeira Vaticano no Timor-Leste panfleto bot-sira nebe ia imazen Papa Nian dada ia dala-sira. La os det arco o símbolo uma adat maquinfeite ia estrada protocolo-sira hudihalofurak imazen cidade Nian atusimu Papa maibé ia mos kreatividade selu kusizovem arte-sira nebe ia semana-sira liubakotuk pinta parede-sira o símbolo taiz nebe representa cada município. Aria hirak nebe parede pinta o símbolo taiz sanesan ia be bonuk Madre Alma Palacio Governo unisorin në ponte Sepel Pekomoro. Felizites Borges, Romaldu das Neves, Gjemen.